Suspeito de estupro, preso aqui na cidade de Araguari pela polícia militar, Tático Boa, havia operação no Baixo São Sebastião, acabou chegando a um local conhecido pela PM como Biqueira. Lá dentro, um autor foi preso e, lógico, trazido aqui para a delegacia de polícia, a quarta delegacia de segurança pública da cidade. Quem recebeu o plantão é o doutor Gilmar Pereira Souza. Um fato, inclusive, bastante chocante, né, segundo a narrativa do boletim de ocorrência, né, doutor? Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos. É um caso que causa estranheza, porque não é um fato costumeiro aqui em Araguari, e que causa um certo choque para a sociedade, tendo em vista que a vítima possui apenas 12 anos de idade. E, segundo as denúncias, e que há fortes indícios de autoria que pesam sobre o suspeito, de que ele estaria cometendo atos libidinosos, diversos de conjunção carnal, no caso, sexo oral, em relação ao adolescente, em troca por droga. Quer dizer que o menor estaria na casa dele no momento da chegada da polícia militar, e lá ele nega de toda forma que não tem nada a ver a questão do sexo oral e daí por diante. A mãe do menor também está presa, veio para parar na delegacia, né? Na verdade, a mãe do menor, ela veio conduzida, a princípio, por suspeitas de abandono material, porém foi colhida a oitiva dela, em que ela nega que tem abandonado seus filhos, pelo contrário. Ela informa que seus filhos não a obedecem, a desrespeitam, e que, inclusive, ela clama por ajudar os determinados órgãos para que possa auxiliá-la em relação aos seus filhos, uma vez que, apesar de matriculados na escola, eles não vêm assistindo a aula. Doutor Gilmar, nessa fala que o senhor teve com o Branco, que é o suspeito desse estúdio, ele falou o que, senhor? Ele nega veemente a acusação que lhe pesa, e afirma que, de forma alguma, seria capaz de fazer determinado ato. Porém, tanto os policiais que efetuaram a prisão, bem como as oitivas colhidas, tais como a conselheira tutelar, que acompanhou toda a ocorrência, inclusive a palavra da vítima, que afirma que o autor, desde segunda-feira, estaria praticando ato sexual com ele.